Música Boa noite, olá, boa noite. Fortalecer a preparação das políticas públicas para os jovens brasileiros. Esse é o objetivo da Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude, criada em 2010. Hoje o subcomitê da agenda se reuniu para definir como o trabalho será colocado em prática. No Brasil, cerca de 23 milhões de jovens com idades entre 15 e 29 anos estão fora do mercado de trabalho, segundo pesquisa divulgada pelo IPEA. Baixos salários e falta de qualificação profissional são as causas do desemprego nessa faixa etária, segundo a pesquisa. O governo quer criar condições para colocar essa população no mercado de trabalho. O principal problema é não apenas o desemprego, mas a precariedade do emprego, por isso se fala de um trabalho, não é qualquer trabalho, é um trabalho decente, e também essa questão da conciliação entre a vida escolar, a vida familiar e o trabalho. Nós temos hoje um crescimento bastante importante de geração de emprego para a juventude, mas mesmo assim os jovens ainda são, o nível de desemprego entre a juventude é maior do que da população em geral, três vezes maior, e a condição desses empregos nem sempre são as melhores. Muitas vezes é emprego precarizado, especialmente das mulheres jovens e dos jovens negros. A situação da juventude rural e da juventude assalariada merece uma atenção especial, então perpassa muito por estabelecer uma pactuação que garanta uma condição de qualidade e uma inserção produtiva da juventude de qualidade. O IBGE divulgou hoje o índice de preços ao produtor do mês de maio. O IPP mede a evolução dos preços de produtos sem impostos e fretes de 23 setores da indústria de transformação. O índice de preços ao produtor variou menos 0,55% em maio, em comparação com o mês anterior. Na comparação com maio de 2010, os preços variaram 5,6%. Em 2011, a diferença acumulada até maio foi de 1,13%. Os preços dos alimentos em maio sofreram uma retração de 2,01% quando comparados a abril de 2011. Com isso, o setor acumula menos 3,5% de variação no ano. A publicação completa da pesquisa está disponível na página do IBGE na internet. Os estudantes selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, têm até amanhã para fazer a matrícula na Instituição de Ensino Superior. Os candidatos que não foram selecionados em nenhuma das opções de curso nas chamadas regulares podem manifestar interesse em participar da lista de espera do SISU. Isso deve ser feito até a próxima quinta-feira. O SISU seleciona candidatos com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio. Para o segundo semestre deste ano, mais de 446 mil pessoas se inscreveram no Enem. 48 instituições ofereceram cerca de 26 mil vagas. A consulta ao resultado pode ser feita na página eletrônica do SISU ou pela Central de Atendimento do Ministério da Educação, no telefone. Você já imaginou o que apresentaria para as mulheres se existisse um instrumento capaz de revelar qual é o espaço delas no mercado de trabalho? Em São Paulo, foi lançado o primeiro anuário das mulheres brasileiras. O estudo foi feito por meio de pesquisas em todo o país. Vamos agora ao vivo com a repórter Angélica Coronel, que tem as informações. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. Para fazer a pesquisa, foram usadas as bases de dados de várias outras pesquisas. Como a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, do IBGE, a Pesquisa Mensal de Trabalho e Emprego, do Ministério do Trabalho, e também dados do Disque 180, que é o telefone que recebe as denúncias de violência contra a mulher. A pesquisa é uma parceria do Diese com a Secretaria de Políticas para as Mulheres. E nós vamos conversar agora com a Angélica Fernandes, que é a subsecretária nacional da Secretaria. Boa noite, Angélica. Quais são os principais destaques do anuário? Bom, primeiro que o anuário é um retrato da situação das mulheres brasileiras hoje. Acho que a gente podia citar quatro questões. A primeira delas é a desigualdade de ocupação e de remuneração, que diz respeito ao capítulo da autonomia das mulheres e o mundo do trabalho. O segundo deles são os dados da educação, porque as mulheres têm o maior índice de escolarização que os homens. No entanto, elas ainda recebem 70% da remuneração masculina. O terceiro dado, eu acho que é o dado do acesso das mulheres aos espaços de poder, é a sub-representação das mulheres no espaço de poder. E o outro que chama a atenção é os dados sobre a violência, que, ou seja, a gente percebe que tem tido mais denúncia, portanto, você tem hoje talvez uma imagem mais fidedigna, qual é a situação da violência contra a mulher no Brasil hoje. Agora, a importância do anuário também é que, pela primeira vez, se tem todos esses dados compilados numa única publicação. Exatamente. Acho que a grande intenção do anuário foi reunir, num único esforço, dados que, de fato, mostram as mulheres em várias situações da sociedade brasileira. E eu acho que o que mostra exatamente é a desigualdade entre homens e mulheres, que nós temos que enfrentar com políticas fortes, para que, efetivamente, a gente consiga fazer com que as mulheres tenham melhores condições no mundo público. Agora, falando nesse enfrentamento, como é que a Secretaria vai usar os dados e como é que outros pesquisadores podem aproveitar esse material? Olha, nós, na Secretaria, vamos utilizar esses dados para pensar, quer dizer, na verdade, é para formular as nossas políticas que já estão em curso, mesmo porque nós elegemos, para os próximos quatro anos, o debate sobre a autonomia econômica, que tem o segundo capítulo do anuário. O segundo momento, que nós vamos utilizar também, é a terceira Conferência Nacional de Política para as Mulheres, que é quando a gente vai reunir a sociedade brasileira para discutir quais políticas para as mulheres a gente vai fazer no próximo período. E eu acho que o grande elemento deste debate com os estudiosos, com os pesquisadores, é a gente ter, num único local, acesso a esses dados, inclusive para a gente poder fazer um acompanhamento disso. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Lembrando que o anuário está disponível tanto no site do Diese, quanto no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A presidenta Dilma Rousseff assinou hoje, em Porto Velho, o decreto que regulamenta a transferência de servidores e militares de Rondônia para a administração federal. Com o decreto, serão beneficiados os integrantes da carreira policial militar e servidores municipais do ex-território federal de Rondônia, que se encontravam no exercício regular de suas funções, quando da criação do Estado, em 22 de dezembro de 1981. Pelo decreto, fica criada uma comissão interministerial para fazer a análise técnica dos requerimentos e da documentação dos servidores que comprovem seu enquadramento nos requisitos para transferência. A comissão, que vai funcionar por um ano e meio, será composta por representantes dos Ministérios do Planejamento e da Fazenda, a Advocacia-Geral da União e Controladoria-Geral da União. E ainda em Rondônia, a 10 quilômetros de Porto Velho, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de início do desvio do rio Madeira para a usina hidrelétrica Santo Antônio. Até 2015, a usina vai gerar energia para abastecer 11 milhões de residências. Já são 35 meses de obras, são 18 mil trabalhadores, mais de 1.500 são mulheres. A construção da usina hidrelétrica Santo Antônio, a 10 quilômetros de Porto Velho, em Rondônia, é mais uma obra do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A presidenta Dilma Rousseff veio conferir o andamento das obras. Junto com o ministro de Minas e Energia, ela acionou o dispositivo para o desvio das águas do rio Madeira para um vertedouro, para a construção de mais estruturas na parte do leito que estava submersa. Até 2015, quando 44 turbinas vão estar funcionando, vai gerar 2.218 megawatts, energia para abastecer 11 milhões de residências ou 40 milhões de pessoas. 51% da construção da usina hidrelétrica Santo Antônio, aqui em Rondônia, já estão prontos. Só para se ter uma ideia da grandiosidade dessa obra, já foram utilizadas 800 mil toneladas de cimento, o que seria suficiente para construir 37 estádios do tamanho do Maracanã. E também 138 mil toneladas de ferro, o equivalente a 18 torres Eiffel, aquela do cartão postal de Paris, na França. Hoje, a capacidade energética do Brasil é de 110 mil megawatts. As usinas de Giral e Santo Antônio, que estão sendo construídas em Rondônia, vão contribuir com 5.500 megawatts, 5% do total do sistema interligado nacional. Os investimentos dessas obras têm relação direta com ações sociais e de preservação ambiental. Temos tido um cuidado especial na elaboração dos projetos para que a questão ambiental não seja afetada. É dever de todos os brasileiros, não apenas de alguma autoridade, a preservação do meio ambiente. E é dever do mundo inteiro fazê-lo. Poucos países, porém, defendem e preservam tanto quanto o Brasil. Uma obra desse porte é uma obra que vai garantir energia para o nosso país continuar crescendo e incluindo as pessoas. Não é uma obra só feita de cimento, nem só feita de aço. Ela é uma obra feita com o trabalho de homens e mulheres. É um trabalho que fez com que 20 mil pessoas aqui conseguissem postos de trabalho. Mas essas pessoas geraram oportunidades de trabalho para o Brasil inteiro. E assim o Brasil vai crescer e gerar empregos. Em quatro anos, o Sistema Único de Saúde quer melhorar as condições de atendimento e o funcionamento dos serviços a gestantes. A Rede Cegonha é mais um passo do acordo internacional assumido pelo Brasil para cumprir os objetivos do milênio com ações de proteção à saúde da criança e da mulher. A Rede Cegonha foi criada para garantir o atendimento do pré-natal até os dois anos de vida do bebê. Sobre o assunto, eu converso com o secretário de Atenção à Saúde, Eulvécio Magalhães. Secretário, como vai funcionar essa rede? Olha, é uma articulação com estados e municípios. É um conjunto de pontos de atenção, serviços de saúde, atenção básica, atenção especializada, maternidades, casa de parto, casa de bebê, casa da gestante, SAMU, que vão cuidar da mulher e da criança desde a concepção, desde o planejamento familiar bem feito, a chamada gravidez desejada, passando por um bom pré-natal cuidadoso, sete consultas, todos os exames, até o parto, com boas práticas, práticas seguras, depois a revisão na primeira semana, cuidado com o bebê até os dois anos e todo, enfim, o acompanhamento integral. Como a rede vai diminuir a mortalidade, tanto da mãe quanto do bebê? Pois é, são esse conjunto de ações, vindo de um bom pré-natal, que identifica risco, coloca a gestante na chamada gravidez de alto risco. E aí tem serviços especializados, tem exames especializados. E quando essa rede vai estar funcionando plenamente em todo o Brasil? Essa é uma ação muito vigorosa, é no país todo, nós temos prioridade para as regiões metropolitanas, a Amazônia Legal e o Nordeste, é o que foi definido com estados e municípios e por decisão também da presidenta Dilma. Já estamos, nos movimentamos, temos todas as regras. Desta forma, nós estamos implementando progressivamente, em quatro anos, atingindo todo o país. Monitorando, dando publicidade aos resultados, tendo comitês de gestão com a sociedade civil, as entidades médicas, pastorais, os conselhos de saúde. Então, é uma verdadeira revolução na atenção obstétrica e neonatal às mulheres e às crianças. Obrigada pela entrevista. Até 2014, o investimento do Ministério da Saúde na Rede Segonha é de mais de R$ 9 bilhões. O direito à alimentação em comunidades indígenas foi discutido hoje durante a reunião do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. As necessidades encontradas em algumas comunidades avaliadas por uma comissão especial vão resultar em um relatório que deve ser divulgado em setembro. De acordo com a ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, neste documento vão estar os principais problemas enfrentados por essa população e o que é preciso fazer para garantir aos índios o direito constitucional à alimentação. Na pauta hoje nós temos o direito humano à alimentação, que hoje também participa da própria Constituição Federal reconhecida como direito humano. O programa Brasil Sem Miséria é importantíssimo hoje por levantar esse tema como um tema essencial e procurar atender a população brasileira como um todo. E particularmente o que o CDPH analisa hoje é a questão referente às aldeias indígenas e aos índios na área urbana, comunidades indígenas nas áreas urbanas. Garantindo que uma atenção da FUNAI e dos órgãos estaduais é uma atenção importante para o próximo período, especialmente aqui a partir do exemplo da aldeia Jaraguá, que é uma aldeia indígena urbana em São Paulo, sobre a qual nós estamos atuando para alertar sobre a questão dos índios urbanos em todo o Brasil e as necessidades que essas populações têm de estarem inseridas permanentemente em programas federais de auxílio à alimentação, seja através da FUNASA, do MDS, e que estamos atentos que sejam atendidos prioritariamente também. Na reunião ficou decidido ainda que será enviada uma comissão para pedir ao governo de São Paulo a reabertura das investigações sobre as mortes de mais de 400 pessoas no Estado em maio de 2006. As mortes ocorreram por causa de conflitos entre a polícia e a organização criminosa Primeiro Comando da Capital. O apoio do Conselho foi solicitado pelo Movimento Mães de Maio. A organização informou que a maioria dos casos foi arquivada. O cartão de pagamento de defesa civil, que vai facilitar o repasse dos recursos do governo federal para ações de defesa civil, foi regulamentado. A repórter Priscila Machado tem os detalhes de como esse cartão deve ser usado. O cartão poderá ser usado na compra de cobertores, remédios. Quem explica para a gente é o secretário nacional de defesa civil, Humberto Viana. Secretário, quem vai poder utilizar esse cartão e em que situação? Todos os estados e todos os municípios que decretarem situação de emergência ou estado de calamidade e que essa situação de emergência ou estado de calamidade seja reconhecido pelo Ministério da Integração através da Secretaria Nacional de Defesa Civil. E como será feito o repasse para os municípios? Através de transferência dos recursos para que os municípios, com o ordenador de despesa, com o CNPJ do município e com a conta bancária aberta exclusivamente para esse fim. E vai ter uma fiscalização? O cartão de pagamento de defesa civil é na modalidade débito. E nós fizemos isso porque o próprio cartão, ele terá a transparência de no momento e no ato da compra, possamos verificar online quem está comprando, o valor da compra e o local. Portanto, dá a transparência que nós precisamos e, sobretudo, a velocidade que esse recurso possa chegar a estados e municípios. Obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que o cartão só poderá ser utilizado na modalidade débito. O Ibama retirou maquinários e madeireiras de 12 madeireiras instaladas em Nova Ipichuna, no Pará. A operação começou na quinta-feira passada, com o desmonte extingue-se o polo madeireiro ilegal de Nova Ipichuna, onde há cerca de um mês foram assassinados os líderes extrativistas José Calde Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo da Silva. O desmonte do maquinário recebe apoio logístico do Exército e de equipes do Batalhão de Polícia Ambiental de Belém, além da Polícia Rodoviária Federal de Marabá, da Força Nacional e da Polícia Federal. As 12 madeireiras operavam no sudeste do Pará, região marcada pela violência contra líderes ambientais. Elas são donas de um vasto histórico de ilegalidades cometidas contra o meio ambiente, de acordo com o Ibama. Os antecedentes incluem 122 autos de infração, somando 5 milhões e 100 mil reais em multas aplicadas pelo Ibama entre 2006 e 2010. Os motivos vão desde venda e depósito de madeira ilegal e falta de licença ambiental, a comercialização de castanheiras, espécie protegida por lei contra o uso madeireiro. Os equipamentos e produtos florestais vão ser doados para as obras sociais do Pará. A OEA e o governo brasileiro discutem experiências de combate à pobreza e à desigualdade. Eles se reúnem na segunda oficina sobre política social e cooperação internacional, que vai até amanhã. A prioridade é reunir informações para apresentar na reunião da Rede Interamericana de Proteção Social, marcada para agosto no México. Veja na reportagem de Paulo La Sálvia. Brasil, Chile, México e Colômbia são os países mais capacitados na América Latina em Tecnologias Sociais. Esta é a conclusão de técnicos brasileiros e da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que reúne 34 países das Américas do Norte, Central, do Sul e do Caribe. Reunidos neste encontro, eles estudam formas de promover cooperação na área social por meio de projetos e programas. O diretor da Oficina de Proteção Social da OEA, Francisco Pilotti, avalia que o programa Bolsa Família Brasileiro é uma referência em toda a região. Viajantes que chegam ao Brasil não precisam mais de autorização da Anvisa para entrar no país com produtos de consumo próprio. A medida é válida para medicamentos, produtos de higiene, cosméticos e alimentos. O repórter Paulo Laçalva está ao vivo com o gerente geral da Anvisa e tem as informações. Boa noite, Paulo. Entram também nesta lista produtos de saúde, como por exemplo o estetoscópio usado pelo médico e saneantes, que são produtos de limpeza. Quem vai dar mais detalhes sobre o regulamento é o gerente do setor na Anvisa, Paulo Biancardi Cury. Boa noite, gerente. O que eu gostaria de perguntar para o senhor é o seguinte. O turista estrangeiro que chega no Brasil, ele vai ter um limite para entrar com esses produtos no Brasil? Na realidade, Paulo, boa noite. Boa noite, telespectadores. Na realidade, esta medida visa muito mais a facilitação para os brasileiros que trafegam. Na realidade, os turistas poderão também se beneficiar desta medida, mas absolutamente para uso pessoal e imediato. Quando você falou em estetoscópio, aparelho de pressão, é para o profissional que está voltando de um congresso, que está trazendo um equipamento desse para uso, para complementar a sua consulta médica no consultório e que ele não vai cobrar por isso a mais. Então, isso está liberado. Este regulamento já está valendo nos portos, aeroportos, nas fronteiras do Brasil? A medida é uma alteração de um capítulo do regulamento que trata da entrada de materiais importados, mas de qualquer maneira ela foi editada, é uma alteração neste capítulo que eu falei. Foi publicado dia 28, 29 de junho. Nós estamos ainda no dia 5. Esta aplicação e esta compreensão pelas equipes, ela demora um pequeno pedaço para que isso entre em efetivo exercício. Então, provavelmente, nós ainda vamos ter um problema de compreensão, mas que nós acreditamos com a qualidade dos nossos fiscais que estão nos portos, nos aeroportos, isto rapidamente, mais 15 dias, está definitivamente implantado. E um outro detalhe, também abrange as remessas postais. E isso daí deu uma facilitação para a sociedade do comércio via internet, porque o risco sanitário que nós avaliamos, ele é muito pequeno. Então, isso veio ajudar muito a facilitar o comércio brasileiro e para as pessoas que utilizam esse tipo de comércio. Esse é um dos objetivos? Desburocratizar a entrada no país de alguns produtos? Na realidade, a desburocratização é uma meta a ser perseguida. Na realidade, nós temos que fazer um balanceamento entre risco sanitário, no qual nós não abrimos mão, e a facilitação desse tipo de coisa. Então, a desburocratização dos nossos regulamentos, além de ser uma obrigação de ajustar ao regulamento sanitário internacional, é exatamente compreender que o Brasil está se desenvolvendo, as quantidades que estão sendo comercializadas e entradas via correio aumentaram assustadoramente, mas não abrimos mão do controle sanitário, daquilo que tem foco em risco sanitário. Muito obrigado pela entrevista do senhor. Voltamos com você no estúdio, Débora. Obrigada, Paulo. E essa edição fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. As reportagens do jornal podem ser vistas na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho